E o Santos, hein? Está sofrendo de Marinho dependência e nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos de Santos e Marinho, eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio do jornal Diário do Litoral, nosso querido DL. E você pode assistir esse vídeo aqui do Santos e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você só encontra café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet, especial. Peça o seu pelo deliveryreidocafé.com.br. Falando do Santos, há uma Marinho dependência hoje no Santos? Existe o tal Marinho dependência? O Santos é dependente do Marinho? Porque o Marinho, não podemos negar, é o principal jogador do Santos. Ainda mais depois das vendas do Caio Jorge, as vendas também do Lucas Veríssimo. Tantos jogadores que deixaram a Vila Belmiriciana, recentemente o outro zagueiro Luan Pérez. E o Santos tem o Marinho aí como seu principal jogador, teve o Soteudo também. Mas o Santos hoje sofre uma dependência em relação ao Marinho. Por quê? O Marinho já desfalcou o Santos nos últimos três jogos. Quem sabe vai voltar agora pela Sul-Americana contra o Libertá. O problema é que sem o Marinho, o Fernando Diniz tem escalado o Marcos Guilherme na direita e o Lucas Braga na esquerda. Só que a questão é exatamente, o problema é exatamente esse. Os dois jogadores rendem melhor do lado esquerdo do campo. Tanto o Marcos Guilherme joga do lado esquerdo, como o Lucas Braga também. E aí o Fernando Diniz tem que quebrar a cabeça. Ele joga o Marcos Guilherme do lado direito. Durante a partida o Marcos Guilherme não vai muito bem. Ele abre ali o Carlos Sanches. A gente sabe que o Carlos Sanches não é esse jogador para ter essa pegada para jogar aberto na direita. E assim ele sofre uma dependência. Mas, gente, minha opinião. Eu não sei por quê ele não faz isso. Mas faz o simples. Faz o arroz com feijão, filho. Faz o arroz com feijão, como dizia o nosso querido e saudoso Armando Gomes, da equipe Esporte por Esporte. Por que ele quer um pato à Califórnia? Faz um arroz com feijão, com alinhozinho ali. É simples. É simples. Coloca o Ângelo. Coloca o Ângelo. Qual o problema? O Ângelo joga aberto na direita. O Marinho não jogou? Joga o Ângelo. Ele é o substituto. Por que ficar com essa Marinho dependência, desloca para cá, mexe para cá, entendeu? Quer pôr o Marcos Guilherme? Põe no meio. Tira o Jean Mota. Tira outro jogador. Não sei. E aí você põe ali o Ângelo. Ou então usa o Lucas Braga na frente ali. Os três tiram o Marcos Leonardo, que também não é um grande jogador. Ainda está começando a sua carreira. Enfim, o Santos hoje tem uma Marinho dependência. Depois, quando o Marinho não joga, o Santos sofre. E o Diniz quebra a cabeça. E nada rende pelo lado direito do ataque do Santos. Você concorda comigo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Dá uma olhada no clube de membros do Café do Setorista. São quatro planos, tá bom? Cafézinho, café, cafezão e café especial. São diversas vantagens. Participar de Mesa Redonda comigo e muito mais. Dá uma olhada aí. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu.